Chegou o tubarão, o predador dos paredões Volta o tubarão pra bater no paredão aí papai Tá ligado é? Tá assim ó, tá assim ó Tá ligado, safadinho, hoje quer me sentar no sigilinho Vou te chamar de amor e vou te pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar no escurinho Tô de pente alongado e comigo ó de fininho Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto do escurinho E ele me fez, baby Me fez, baby Me pega, me vendo jeitinho De pente alongado, bigodinho fininho Assim tu me fez, baby Tu me fez, baby Isso é o tubarão pra bater no seu paredão aí papai Atualiza o teu pendrive Tô de pente alongado e comigo ó de fininho Tô de pente alongado e comigo ó de fininho Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto do escurinho E ele me fez, baby Me fez, baby Me pega, me vendo jeitinho De pente alongado, bigodinho fininho Assim tu me fez, baby Tu me fez, baby Chegou o tubarão O predador dos paredões E não da produtora dos FB com produções Explodiu, hein E aí Ha, ha, ha